Bom dia, galera ousada! Meu nome é Alton Ferrer falando do Point Dance Studio E eu estou aqui pelo sexto episódio falando sobre dicas, benefícios e curiosidades sobre a dança Aproveita e já vai se inscrevendo aqui embaixo pra você ser notificado dos próximos vídeos, hein? Vamos conhecer nosso próximo convidado? Então chega aí! Todo jovem, começa se apresentando pra galera aí. Quem é você? Boa tarde, galerinha. Meu nome é Aleph. Eu tenho 22 anos. Eu danço sertanejo universitário por volta de 3 anos, né? E dou aula aproximadamente 2 anos. E recentemente acabo de inaugurar meu estúdio de dança aqui na região do Suzano. E o tema de hoje será? 5 coisas que não devemos fazer em uma balada. Primeira coisa que a gente não deve fazer na balada. Negar uma dança. Acredito que todo mundo já deve ter se deparado por aí com um cavaleiro ou uma dama que deve ter negado uma dança na balada. Realmente é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, né? É uma situação desagradável, principalmente pra quem recebeu um não. Então pensem bastante antes de negar uma dança, pois você pode estar acabando até mesmo com a noite daquela pessoa. Lembre-se que a dança é um momento de contração e alegria, tá? Então, por que não levar alegria pra aquela pessoa? Qual que é a segunda coisa? Querer dançar somente com pessoas do seu nível. Quem está assistindo um vídeo aqui hoje que nunca se deparou também com a situação de um cavaleiro ou uma dama negar dança por não querer dançar com uma pessoa que é um nível abaixo do seu. Hoje em dia ainda acontece bastante, né? Por mais que os professores estejam querendo passar pros seus alunos. Que a dança é um momento de contração e diversão, não só competição. Os alunos têm levado muito por esse lado de competitividade. Qual que é a terceira coisa que a gente não deve fazer na balada? Mão boba. A gente hoje em dia vê muitos cavaleiros, né? Que se aproveitam da situação por estarem dançando com aquela dama e descer a mão mais embaixo fica uma situação meio desagradável e acaba gerando alguma confusão. Então evitem isso, tá, galera? E a quarta coisa, qual que é? Noção de espaço, né? Hoje em dia também a gente se depara com muitos cavaleiros e damas que acham que estão dançando em mil metros quadrados e é uma situação meio desagradável porque acaba batendo no colega do lado, né? E acaba incomodando quem tá ali pra se divertir e causando um constrangimento. Então evitem fazer aquela base longa. Controle a base de vocês pra não bater nem acabar machucando o colega que tá ali pra se divertir e não gerar nenhum problema aí na sua noite de curtição. E a última coisa que a gente não deve fazer na balada? Aéreo. Tá se achando, tá se achando, tá se achando Não pega quase nada Só bebe no meu pé e fica aí fazendo graça O principal motivo da gente estar gravando esse vídeo aqui hoje, né? Ainda assim, hoje em dia, por mais que tenha diminuído bastante A gente ainda passa por algumas situações da gente ver um cavaleiro querer jogar a dama pro alto, querer erguer a dama Muito por conta de bebida também, na maioria das vezes, né? Por não ter noção do risco que corre de estar fazendo aquilo ali na balada E visualmente também não é uma coisa tão agradável Então procurem deixar aéreo, elevação, esse tipo de coisa Pra quando você estiver participando de um campeonato ou ensaiando, né? Com sua dama ou parceira E a conclusão final, no final desse vídeo O que você tem a dizer pro pessoal depois desse tema abordado hoje? Bom, primeiramente quero agradecer a você, Elton Por ter me dado a oportunidade de me expressar aqui E dividir as informações O pouco das informações que eu tenho pra galera aí que te acompanha Então, gente, vamos dar like, vamos compartilhar Pra ver se cada vez a dança fica mais prazerosa e menos desagradável Curem se preocupar com a dama de vocês Procurem curtir a balada Não incomodar o colega Evitem situações constrangedoras, né? Então lembre-se que balada é aquele nosso momento de descontração, de diversão De esquecer todos os problemas da semana, do serviço aí, do dia a dia Vamos fazer mais pessoas felizes, né? Vamos trazer mais gente pra dança Mostrar que o mundo da dança é tão bom quanto quem tá de fora imagina Ousados e ousadas, por hoje é só Eu espero que tenham gostado do conteúdo de hoje Eu quero agradecer o Aleph pela entrevista concedida E por você estar nos assistindo aqui E a mensagem da semana é justamente essa É importantíssimo usar o bom senso pra tudo na vida Inclusive na dança Se você quer mostrar que é bom Vá pro campanato Se apresente numa exibição Se apresente num lugar que realmente seja pra você se exibir Agora numa festa, numa balada Apenas dança pra confraternizar e pro lazer As pessoas ao redor vão te agradecer por isso Então se você gostou, dá um like aqui no vídeo Compartilha pro pessoal E se inscreva no canal que você vai ser notificado Nos próximos vídeos que a gente postar aqui E lembre-se sempre disso Movimente seu corpo, mas desenvolva sua mente Tchau, tchau! E aí gente Que tá me gravando Eu terminando de gravar um vídeo aqui Então cuidem da dama de vocês Pra ela não bater a cabeça com a dama do lado Não bater a cabeça no colega do lado Vai lá, que problema Caralho, gente Não, ele não Vai, vai, vai Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu sou tira Dá oi, dá oi Eu sou tira Galera, bora dar like aí no vídeo Vamos tocar o dedinho de like lá Vamos Tocar o dedinho de like Tocar o dedinho de like Não Isso aí vai pro dedo de gravação